Música Bem, o lançamento desse livro é uma coisa muito marcante Porque Carlos Modesto é uma pessoa que sempre se dedicou para a Bahia Principalmente na área mais importante que é a área de documental O documentário é onde você demonstra tudo que a cidade tem Ou a beleza, ou a coisa feia Então você vai ter conhecimento da sua cidade através do documentário E o Carlos Modesto vem desde a década de 60 só fazendo isso Esse lançamento aqui, ele foi lançado num lugar onde ele sempre participou Que é a Sala Valda da Silveira, é o cinema E tem tudo a ver com ele E ele tem um outro lançamento próximo aí, que vai ser lá em Sergipe Já estou convidado para ir para o lançamento Então esse é a Bahia, esse é Carlos Modesto Sergipano de nascimento, baiano de coração Carlos Modesto eu conheço há muitos anos E nossa ligação é sobretudo por causa do cinema E ele é um cineasta de grande importância Aqui para a Bahia, porque é um pioneiro Agora, em relação à literatura Nós sempre conversamos, porque ele já fez fotografias de filmes meus Então eu sei que ele é uma pessoa muito ligada à literatura Como eu sou também Sobretudo a literatura, vamos dizer assim, de punho psicológico Daí esse título Contos da escuridão Que na verdade essa escuridão não é no sentido de coisa ofuscada Que não se vê É mais, eu acredito, ligado ao invisível Ou o que acontece por dentro das pessoas Então é um escritor da alma Modesto Modesto É um dos baianos mais baianos Que Sergipe já produziu Entendeu? É meu amigo de 300 anos Eu gosto muito dele A gente vive um pouco separado Mas nunca perdemos a proximidade Porque a gente sempre se quis bem Entendeu? Da maneira mais, digamos assim, afetuosa que existe E o cinema é que tem nos unido sempre E estou hoje festejando o trabalho Contos da escuridão Do meu amigo Carlos Modesto Eu fico muito feliz com essa oportunidade De estar presente no lançamento desse livro E fico feliz também E principalmente por ser amigo de Carlos Modesto Hoje eu me sinto realizado por ter publicado o meu primeiro livro Chamado Contos da escuridão Esse foi um sonho Que eu almejei a longo tempo Que hoje tornou-se realidade Contos da escuridão Conta-se de um livro de 12 contos Eu chamo escuridão porque eu fiz uma mistura Fiz uma mescla de contos de terror Com humor negro Contos psicológicos e contos escatológicos Então tudo se encontra nesse livro de contos da escuridão Dizem que o homem para ser completo Precisa plantar uma árvore Ter filho E fazer um livro Então acho que hoje me sinto completo Música Música Música